Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui para o vídeo de 10 motivos para assistir Quântico Que é uma série que eu comecei a assistir recentemente, mas que eu já estou na segunda temporada Estou completamente apaixonada e eu sei que vocês vão se apaixonar também Então é isso, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Já compartilha o vídeo e vem comigo Bom, o primeiro motivo é o elenco diversificado Porque assim, se vocês assistirem a série, vocês vão entender o que eu estou falando A Alex, que é a personagem, a protagonista, né Ela é uma atriz indiana, se eu não me engano É isso mesmo, atriz indiana Então ela já era famosa, porque ela era muito conhecida de cinema da Índia Que se eu não me engano se chama Hollywood ou alguma coisa assim Então ela já era conhecida na Índia E agora ela está super conhecida por causa da série Quântico Enfim, e aí tem gente de todos os lugares do mundo Tem tipo, acho que asiático Enfim, o elenco ele não fica naquela coisa, naquela mesmice de sempre de Ai, só gente dos Estados Unidos Ai, só loira Ai, não Então, gente, cada episódio aparece uma pessoa diferente de um lugar diferente do mundo Principalmente porque é o FBI e eles recrutam pessoas de vários lugares do mundo Mas assim, o elenco é bem diversificado É uma coisa que eu reparei que tem a representatividade de todos os lugares do mundo dentro da série A segunda coisa é que a protagonista odeia relacionamentos Nossa, me vi nela Porque assim, a Alex é uma das protagonistas Ela odeia relacionamentos Então assim, ela é tipo, pega e não se apega, sabe? Ela pega o cara e não se apega Até que ela conhece o Ryan Ai, acaba com tudo Porque se apaixona ou ferrou Mas enfim, ela não gosta muito de relacionamentos Então ela tenta não ter esse lance de apego com as pessoas Então, mas eu não vou dar spoiler, gente Terceira é a caracterização impecável Tipo assim, é uma coisa que eu percebo muito Quando tem cena de luta, alguma coisa Você, tipo, eles caracterizam a pessoa muito bem pra parecer muito real Então assim, tem série que deixa super a desejar Mas eu presto muita atenção nos detalhes, sabe? E é uma coisa que eu percebi Não só a caracterização, tipo, quando tem luta Ou eles sofrem algum acidente, alguma coisa assim Mas eu falo em caracterização de cada personagem É de um lugar do mundo Então cada personagem também tem dentro da caracterização As características daquele lugar, sabe? A quarta coisa é o irrido previsível Que surpreende a todos Quando você acha que tá tudo dando certo e tal Tem mais uma bomba assim, ó Tem várias bombas na história De verdade sim, sabe? Quando você acha que tá tudo indo bem, maravilhoso Aí acontece alguma coisa E tipo, é umas coisas que você não imagina que vai acontecer, sabe? Então quando você tá assistindo Você fica tipo, eu quero assistir, eu quero assistir E aí quando acontece você fica tipo, meu Deus Como assim? Eu não imaginava que ia acontecer isso, sabe? A quinta coisa é as personagens femininas arrasando Gente, assim, como eu já disse São poucas séries que focam nas personagens femininas E em Quântico, não só as personagens femininas Mas como num todo Cada personagem tem um ponto forte Só que as mulheres na série Elas são muito, extremamente fortes Elas são tipo, elas Assim, às vezes elas detonam os caras Então assim, é bem legal você ver Que dentro do FBI não tem essa coisa de mulher e homem, sabe? Que são todos tipo, pode bater mesmo, sabe? Então eu acho isso muito legal A sexta coisa é o mistério Que assim, eu pelo menos desconfio de todo mundo Quando acontece alguma coisa eu fico, não, foi o fulano Aí eu falo, não, mas pera, pode ter sido o outro Ah não, mas calma Então assim, eu desconfio de todo mundo Até dos bonzinhos da história A sétima coisa é que a série Tem o estilo flashback Porque ela começa, tipo, no No atual E de repente ela volta Às sete meses atrás Ela volta pra atual de novo Ela volta pra cinco meses atrás Então eu acho legal essa coisa de flashback Pra você entender o que tá acontecendo na história Mas eu confesso que às vezes eu fico meio perdida Mas eu gosto A oitava coisa é a adrenalina Porque assim, a série Você nunca vê os personagens, né? Realmente parados Eles estão o tempo todo em movimento E resolvendo algum problema E quando eles estão na base de treinamento do FBI, né? Em Quântico Eles estão assim o tempo todo Eles, tipo, acordam cedo E eles têm vários testes E só ficam os realmente bons Mas dentro do FBI A gente vê também que tem umas coisas erradas E tals Então assim, é adrenalina 24 horas Porque esse é todo o lance do FBI, né? A nona coisa é o FBI E a estratégia deles É bem legal É lógico que não é, tipo É... 100% real Mas é muito legal ver mais ou menos Como funciona O centro de treinamento E como o FBI recruta Cada um dos agentes Então assim, é bem legal ver como funciona E quais são as estratégias Em cada... É... Em cada tipo de crime, sabe? É lógico que aquilo lá não é 100% real Até mesmo porque, né? É uma série e tals Mas assim, é muito legal ver Como... É... Como se... É quase como se fosse real mesmo Porque eu acho que seria o jeito Que as pessoas lidariam com cada problema mesmo Então... E a última coisa é as mortes E como os escritores arriscam Porque assim... Teve uma morte logo no primeiro episódio Se eu não me engano Ou no segundo... Eu não me lembro muito bem Mas assim... É arriscar Porque você matar um personagem logo no primeiro episódio É você arriscar tudo Então é bem legal ver como os escritores da série arriscam Porque às vezes eles colocam umas mortes estratégias Assim... Que vão fazer a série continuar tendo um enredo até o final, sabe? Mas assim... Eu acho que... Eu gosto de escritor que arrisca Eu não gosto de morte em série Mas eu gosto de escritor que arrisca Mesmo tendo tudo pra dar errado Dá tudo certo, sabe? Então é isso que eu... Eu gosto de série que o escritor arrisca E fala mesmo se der tudo errado Mas dá tudo certo, entendeu? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês assistam a série Compartilha o vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!